Eu não quero que você me olhe segurando a bolsa e gritando pra amiga corre, mas não é nada pessoal. É que alguém de cor uma vez me roubou e eu passo mal, mas não é por causa do seu vestido. Apesar de achar que rosa é pra mulher e bermuda azul é pra menino. Ei, eu não ligo se você me nota. Se anda comigo pra quê? Agregar seu sistema de cotas? Não, nada contra esse pano no cabelo. Mas na minha terra, pra minha gente, isso é coisa de macumbeiro. Que seja, sou todo feito de macumba. Perna, cabeça, coxa, olho, nariz, dente, boca. Eu sou todo feito de macumba. Perna, cabeça, coxa, olho, nariz, dente, bunda, resistência. Pulsando na boca e nos ouvidos. Eu não vou me fazer de sofrido. Eu não vou te entender se gritar que é vitimismo. Foi-se o dia que eu estava corroído, exaurido, moído. Epa! Epa, re! Macumba, a cabaça, produz um som que te ameaça. E ameaçado se sinta, pois todo dia vai ser assim. Vai escorrer pelos olhos, saltar dos ouvidos e pular da boca. Vai ser macumba transbordando em mim. Uma boa e com você Ficar de boa, de boa Gordo, rapaz, com você Vamos selar a nossa paz, meu bem querer